Meu último desafio, velho, de hoje, que eu ensino agora como completar todas as tarefas aí, ó, do Horta Impetuosa, pra você conseguir aí o Pickle Rick nas costas suas, mano. Lembrando que, mano, na moral, ó, usa o código GabrielGF, não pula, que esse vídeo é muito curto já. Ó, vem aqui, apoia o GabrielGF na loja, tamo junto, Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando, tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta e é nóis. Lembrando que o Pickle Rick eu comprei na BGS, mano, eu nem sabia quem que era o Pickle Rick, porque eu não assisto Rick and Morty. E, basicamente, me falaram, e sabe o que foi engraçado? Foi, literalmente, eu voltei na BGS, uma semana depois veio o Rick and Morty aqui na loja, e depois agora veio, agora, a mochila do Pickle Rick. Então, bom, vou ensinar vocês aí como fazer as tarefas pra você conseguir aí a mochila do Pickle Rick. Isso sim, bora, família. Let's go, e bora lá, joguei o Pickle Rick pra lá. Tamo junto, vamos pro primeiro desafio. Desafio aqui, ó, abre baús na Horta Impetuosa, são 45 baús, e pra você entrar, você tem que clicar ali no modo de jogo, você tem que clicar em Alterar ali, clicar lá em Descobrir lá na esquerda em cima e selecionar Ordem Impetuosa ali. Beleza? Então, entra na partida e vamos lá. Chegando aqui na partida, é bem simples, é só você lutear, tá? Lutear e vai atrás dos baús. Não tem local específico do mapa, até porque você pode estar caindo em qualquer local do mapa, tá? Ele te joga pra locais aleatórios, é só você abrir os baús e GG. Abriu 45, desafio completo. Desafio causa dano a corpo a corpo em geradores de monstros do cubo, são 6 mil de dano. Basicamente, você vai estar jogando e lá na sua direita em cima tem o minimapa. Tá vendo que tem uns quadrados roxos, são esses aí os geradores. É só você ir nos geradores e quebrar eles. Ó, é só você ir causando dano, aí você vai quebrar e já vai contar um pro seu desafio ali, ó. Ó, vai alterar, tá? Ó lá, 1425 de 6 mil. Só você fazer isso mais algumas vezes, ó, destruir mais um ali e o desafio vai ser completo, beleza? Então agora bora pro próximo. Desafio colete multiplicador de pontuação. Mesma coisa que eu falei pra vocês no minimapa, tem uns quadradinhos, agora são os cristais, beleza? Tá vendo lá em cima, ó? Tem um cristal ali em cima, tá vendo? Só você, basicamente, pegar ele. Aí, ó. Pegou ele, GG. Ó lá, ó. Lá no minimapa tem mais outro cristal, só você pegar mais outro e GG. Dica que eu dou pra vocês, pega 3, entra em outra partida, tá? Porque você pega, acho que 3 a cada safe, alguma coisa assim. Eu recomendo você entrar em outra partida. Então, não sei, vai jogando e vai pegando. Você tem que pegar 50, se eu não me engano. É 20, falei errado. Desafio que eu consigo acertar-se na cabeça em monstros do cubo e morrer com a partida. É um desafio bem simples, é só você acertar a cabeça aí dos... Dos oponentes aí, do caso, dos zumbis, beleza? Você tem que fazer 70. Desafio elimine monstros do cubo. 500 monstros. É basicamente só você matar ali, beleza? Você vai matando e vai contando ali os desafios. Vai pra 150 ali, ó. 150 de 500, é isso. Fez 500 de GG. Desafio elimine monstros do cubo de longo alcance com armas do cubiverso. Assiste isso até o final, se liga só. Eu tava lutando por aí, abri um baú e encontrei o rifle do cubiverso. Beleza, agora se liga. Com esse rifle do cubiverso, agora eu vou ter que acertar os monstros de cubo, né? Os monstros de cubo de longo alcance. No caso, esses bichos de lava, que eles tacam coisas. E os bichos de gelo, eles também tacam coisas. É só esses dois bichos que faz pra você completar o desafio. É só você focar nos vermelhinhos e também nos azuis que liberam nas próximas hordas, beleza? E aí você vai completando o desafio. Obtenha 2 milhões de pontos de equipe combinados. Entra lá na partida, coloca a preencher pra você encontrar seus amigos, beleza? Seus amigos vão te ajudar a você completar. Se você fez 3 mil pontos, eles fez mais 3 mil, mais 3 mil, mais 3 mil, vão contando, beleza? Esse daqui ele vai contando ao longo do tempo, tá? E dica também pra vocês completarem, vocês pegam aí os multiplicadores. Pra multiplicar mais pontos ainda, pra vocês ficarem mais fáceis pra vocês completarem, tá? Não precisa ser numa única partida. Agora esse daqui já precisa ser numa única partida. Obtenha uma pontuação de equipe 350 mil superior à única partida. É só vocês ir pegando os multiplicadores e você e seus amigos farmando e matando ele e só subindo os pontos. Quanto mais bicho mata, mais sobrevive, mais ponto ganha. E o último que é basicamente, realiza uma sequência de eliminações de 50. Cada bicho que você vai matando, vai contando ali o seu combo de eliminações. Tá vendo que já tá em combo de 7 eliminações, 8 eliminações e esse tempinho que tá descendo ainda não pode descer. Se ele descer, você já zera teu combo, beleza? Então basicamente você tem que fazer aí 50 eliminações, tá? Sem o seu tempo acabar. Toda hora matando, 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 sem perder o tempo. E beleza, ó. Faltava 3 eliminações e pronto. Desafio completo. Agora tá pronto. Pica o Rick que tá falando pra você deixar o like, se inscrever no canal e usar o código GabrielGF na loja. Muito obrigado. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Eu sempre ajudo vocês. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu. Falou. Tchau. Tchau.